Música Produtores rurais de Londrina e região participam de dia de campo na Fazenda Escola da UEL. É a primeira vez que o evento é realizado na universidade. A atividade vai até amanhã. A reportagem é de Fiam Meloísa. No primeiro dia, cerca de 140 produtores conheceram a horta da Fazenda Escola da UEL. Divididos em grupos, os produtores visitaram três estações de demonstração. Nove são estufas de hortaliças. Esta estufa, por exemplo, é a maior de todas com 50 metros. Aqui estão algumas espécies de tomate, pimentão e pimenta, que pelo ambiente em que foram cultivados, são mais resistentes às doenças do solo. O objetivo do evento é mostrar aos produtores novas variedades de hortaliças, sistemas de cultivo e de irrigação. É um dia de campo eminentemente técnico. Ele vai poder encontrar as novidades de hortaliças, que vão ser introduzidas no mercado, e diferentes sistemas de produção. As atividades desenvolvidas na horta fazem parte de um projeto que envolve os estudantes da Conssoagro, empresa júnior do curso de agronomia da UEL. Então, aqui a gente plantou, transplantou, adubou. Então, quer dizer, para a gente que é aluno, que a Conssoagro tem aluno desde o primeiro até o quarto ano, é uma grande formação que a gente está levando para a carreira profissional. E como aluno também, a gente está agregando algum conhecimento técnico para futuramente estar passando para os nossos produtores, essa tecnologia, toda essa parte informativa. Mesmo voltado aos produtores, o evento também atraiu profissionais técnicos da área, como o agrônomo e extensionista rural da EMATER, Augusto Evangelista. Então, nós viemos para cá para adquirir mais conhecimento, conhecer novas variedades, novas tecnologias, para depois poder repassar isso para os nossos produtores assistidos. E estamos com um grupo de produtores aqui também. O produtor de tomates, Fernando Campos, de 1º de maio, veio conhecer a horta e aprender mais sobre o plantio em estufas. Vem ver as estufas, para ver o comportamento das plantas dentro das estufas. Muito bom, aprendendo bastante. Legenda Adriana Zanotto